Ceremonia cultural da turma mesa, presidente do Parlamento Nacional FOM, antes de planejar a comemoração da consulta popular, 30 de agosto, mas se dá certeza que a mesa FOM não se produz, se dá o que finaliza. Assunto não informou-se presidente do Parlamento Nacional Aniceto Guterres Lopes, a jornalista Cira e a recinta do Parlamento semana. Líder do órgão legislador Nemocha afirma, além de se finalizar o processo, já o mês ali, a rua e a fula em agosto, nem os deputados Cira, se recém-se o que prolonga o funcionamento do Parlamento Nacional, ter oportunidade para descansar em atuação e arrecimento. Nesse momento, a sessão legislativa, a rua falha 15 de setembro. Agora, a mesa é a rua, a mesa é a rua, a mesa é a rua, a data de marcas, a gente se altera, claro. Se dá certeza, a data fixa, depois ela consegue, só a mesa se dá o que eu toque, ela não sabe. Antes de Lerúcia reunião, líder bancária decidiona, atua turmesa, presidente FOM, NBI, a celebração, para uma consulta popular, 30 de agosto, mas tem possibilidade, se altera a fixação, data refere. Mesa, presidente do Parlamento Nacional Nemo, retançou e relançou no senhor Aluflan Maio, Tina Grinhongrua, rua Nulo, banheira, deputado bancada, CNRT, Fretilin, conto o PLP, Hadao Malo, no Satan Malo, também vice-presidente do Parlamento Nacional, Maria Angelina Sarmento, ato presídio e plenário, onde aprova a carta de instituição, para ex-presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé Amaral, o se bancada, CNRT, ou de hile presidente FOM, Anicete Guterres Lopes, o se bancada, Fretilin. Entretanto, prolonga o funcionamento, o normal do Parlamento Nemo, se discute e a plenária, semana ou em, recesso que há tempo feriado, para o membro do Parlamento, Sirene, Serra Rui, Alorum Ida, Fulano Agosto, Tolorum Sanusim Lima, Fulano Setembro, Fátima Pereira, Elugayo, Dímen. Fulano Setembro, Fulano Setembro,